Em Governador Valadares, uma motocicleta foi incendiada ou pegou fogo na rua Simval Silva, no bairro Nova Vila Bretas. A PM atendeu a ocorrência para identificar o veículo que teve os sinais de identificação destruídos pelo fogo. Um perito da Polícia Civil descobriu que a moto está no nome de uma mulher. O MG Record ouviu a Polícia Militar, que registrou o caso. O general de outono de serviço, a central de comunicações, empenhou a viatura aqui na Simval Leite, dizendo que havia essa motocicleta que ainda não foi reconhecida, que estava no meio da via e danificada pelas chamas. Estamos aguardando a perícia chegar aqui para ver se a gente consegue localizar o chassi e fazer as demais consultas para tentar identificar quem é o proprietário dessa motocicleta.